Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes, tenista número 1 do Brasil, vence aberto de Santa Cruz, última competição da modalidade em 2020. Um papo sobre skate com o presidente da Federação Gaúcha e o bicampeão brasileiro. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva, TVA Esportes está começando! E o programa de hoje começa acelerado, com provas de alta velocidade e longa duração nos maiores circuitos de corrida do estado, Veloparque Tarumã. Automobilismo é um dos destaques da semana. No sábado, a segunda edição das 4 horas Veloparque em Nova Santa Rita foi a prova que decidiu o grande império Endurance Brasil 2020. Tradição do automobilismo estadual, a corrida começou com dois gaúchos na pole, Emílio Padron e Vitor Gens, pela categoria P1, a mais importante da competição. Mesma categoria da dupla Pedro Queirolo e Davi Mufato, que largou em segundo com o título garantido, bastando apenas completar a prova. Mas não era o dia dos protótipos. Xandinho Negrão, piloto da Mercedes AMG, chegou em primeiro conquistando o bi da categoria GT3 e o título da Império Endurance Brasil. Mas o campeão dirigiu apenas o terço inicial da prova. As outras três horas foram guiadas por Andrés Matéis, de 66 anos. A 40ª edição das 12 horas de Tarumã demorou mais tempo que isso para definir o vencedor da corrida. O Celta número 461, guiado por Fabiano Cardoso, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Mas uma batida durante a ultrapassagem na penúltima volta fez a direção da prova retirar 20 segundos da equipe Fast após a bandeirada. Com a decisão, a vitória ficou com o Celta número 3 da equipe Extreme Motorsport, que chegou 300 milésimos de segundo à frente do Onyx número 7 da Choca Racing, equipe campeã do ano passado. Vice de 2019, Paulo Preto e seu companheiro Guto Rota, de 18 anos, comemoraram o primeiro título. O Internacional venceu o Grêmio por 2 a 1 na manhã do último domingo pela final do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. A vitória levou as gurias coloradas a seu segundo título seguido, o oitavo estadual na história. Final 2 a 1 e Festa Colorada. Etapa final do Super Tênis RS 2020. O Aberto de Santa Cruz reuniu alguns dos melhores tenistas brasileiros da atualidade no último final de semana no Tênis Clube Santa Cruz. Destaques para Fernando Meligiene, que passou conhecimentos em uma clínica da modalidade para tenistas da categoria Infanto Juvenil. Os favoritos acabaram confirmando a expectativa em suas categorias, com Orlandinho Luz vencendo na primeira classe masculina e Gabriela Sé, número 1 do Brasil, levando a melhor na primeira classe feminina. O Super Tênis RS é uma promoção da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, com financiamento do Pro Esporte RS. Campeã do Aberto de Santa Cruz 2020, número 1 do tênis brasileiro, Gabriela Sé é a nossa convidada aqui do TV Esportes. Boa tarde, Gabriela, agradecemos muito pela gentileza ter aceitado o convite e vir conversar conosco aqui um pouquinho sobre 2020 e o que é a expectativa de 2021. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Obrigada pelo convite desde já. E é fechando aí mais um ano, um ano bem diferente. Um ano atípico, né? Um ano bem atípico, mas com muita esperança de que 2021 vá ser muito melhor. Bom, a premiação, o Aberto de Santa Cruz, quanto tempo tu já não jogavas no Rio Grande do Sul, não realizava uma competição, não jogava uma competição no Rio Grande do Sul? Faz tempo já, né? É, na verdade, acho que ao redor de uns 10 anos que eu não participava de nenhum evento no Rio Grande do Sul e muito feliz de estar de volta à casa, né? E poder ter a chance de competir e ter um contato um pouco maior com o pessoal que gosta de tênis, que precisa, assim, acho que de algumas inspirações. Acho que teve outros nomes do torneio, então foi uma situação bem legal. Maravilha. Bom, o torneio de Santa Cruz, ele teve uma questão, uma característica bacana, que foi a equiparação das premiações. Como é que tu avalias essa questão? Como é que tu viu também a questão, o torneio de Santa Cruz? É, eu acho que foi uma iniciativa muito legal, tanto dos organizadores, quanto da cidade ali, do clube. Eu sei que eles lutaram muito para que isso pudesse ser realizado, porque não é todo mundo que consegue ter esse olhar, mas eu acho que a briga é sempre, a briga saudável é sempre positiva, não adianta, no início é complicado e acho que ainda vai ser muito difícil, mas são, enfim, acho que é o preço que a gente tem que pagar para que as coisas sejam equivalentes no Brasil e no mundo. E no mundo, né? As competições, as modalidades esportivas. Bom, tu disse, faz tempo que não competias aqui no Rio Grande do Sul, mas onde é que só acontecem os teus treinamentos, a tua residência, vamos dizer assim, sendo que, pelo que tu me disseste, tu viajas muito mais do que realmente fica no Brasil. Como é que foi os treinamentos e como é que acontecem os treinamentos? Onde que tu treinas aqui no Brasil? Então, na verdade, a vida de tenista é um tanto quanto nômade, assim, porque tu está sempre viajando, eu, no meu caso, eu moro aqui, em Porto Alegre, mas eu treino em São José dos Campos, em São Paulo, e eu viajo, basicamente, o ano inteiro, mundo afora. Então, assim, não tem uma... a gente tem a vida dentro de uma mala, na verdade, e tu fica mais de 30 semanas, assim, viajando, mas com certeza aqui em Porto Alegre é o local que eu mais considero a minha casa e é sempre bom poder voltar pra cá pra recarregar as baterias. Dá um tempo e aí tu recarrega as baterias aqui. Aham. Bacana. Bom, e como é que foi nesse período de pandemia essa questão dos treinamentos? Mudou bastante? O que que modificou até mesmo a relação... Tu teve que... ficou mais em São José dos Campos? Como é que aconteceu nesse período de pandemia? Então, na verdade, eu vim pra cá em março, eu tava jogando um torneio aqui no Brasil, e aí a gente achou que, ah, tá, vamos parar duas semanas, vai pra casa e tal, mas, na verdade, a gente viu que o buraco era muito mais embaixo, né? Então, eu acabei ficando aqui de março até julho, basicamente, e aí depois que a gente teve um sinal, assim, bem confiável de que os torneios voltariam a se realizar, aí então que pôde-se planejar alguma coisa pra voltar aos treinamentos e tal, porque aqui em Porto Alegre, como chegou depois, o número elevado de casos acabou que foi restringindo também um pouco depois, assim, então, no meu caso, eu tive que me adaptar muito, porque como o tênis é um esporte que se joga basicamente na Europa e Estados Unidos, lá já tava bem melhor a situação, as pessoas já estavam podendo ter uma certa normalidade dentro do novo cenário, e aqui a gente ainda tava sofrendo muito, então, eu acabei tendo que ficar um longo período parada, e inclusive tive uma lesão junto com isso tudo, então foram, assim, meses bem complicados, assim, acho que não só pra mim, obviamente, mas dentro do que se dava pra fazer, foi bem difícil. Maravilha. Bom, como é que tu projetou 2021? Tem índice olímpico? Então, na verdade, o tênis é pelo ranking, né, é provavelmente ao redor das 70 melhores do mundo, e então, tem que somar pontos. Na verdade, eu tenho que voltar a ver o que vai acontecer com o calendário, e tentar jogar os torneios e tal, e, óbvio, entrar nessas 70 melhores do mundo. É um objetivo bem duro, mas eu tô bem confiante que possa ser um ano bem legal. Maravilha. Como é que tu percebe o Brasil, a questão do calendário, a estrutura do Brasil, até tu que viajas bastante, faz muitas competições no exterior, como é que tu percebe a questão do Brasil? Ele tá bem estruturado no tênis? Olha... Até mesmo a questão feminino, né, o tênis feminino. Na verdade, é muito ruim, assim, a nossa estrutura, é muito abaixo, a gente já sai de uns, não sei quantos, assim, andares abaixo do que se tem lá fora, assim. A gente tem que lutar, não sei quantas vezes mais, mas muitas, pra poder se equiparar no mesmo nível de um europeu, de um americano, porque é verdade que aqui a gente não tem muito apoio financeiro, não tem muito apoio de estrutura, o material, assim, humano, os técnicos que são muito bons já não estão tão envolvidos, então tu acaba te nivelando por baixo. Tu tens que, infelizmente, ter uma condição um pouco melhor de família pra poder começar e se destacar e daí, sim, dar os próximos passos. Mas é um desafio maior do que já se é por si só, o esporte. Tu tem que prevalecer em muitos outros pontos que, na verdade, talvez se a tua realidade fosse de um país um pouco mais estruturado, tu não precisarias disso. Então, eu particularmente admiro muito todos os esportistas sul-americanos, em geral, porque eu acho que são pessoas que realmente têm que passar por outros níveis de adversidades pra estarem no patamar que estão. Sem dúvida. Bom, chegando, estamos chegando ao final de 2020, né, passando por mais adversidades, além dessas que tu disseste aí, a expectativa de 2021 é que teremos uma esperança de um pouco, um pouquinho melhor, né, vamos dizer assim, né, um pouquinho melhor pra 2021. Essa é a expectativa também, né, volta dos treinos de uma maneira normal, volta ao público também nas competições, é isso que a gente tem falado muito aqui, também na questão do tênis, né, é isso, né? É, eu realmente, eu espero que isso possa acontecer muito, acho que ainda talvez no primeiro semestre vai ser um pouco conturbado pela essa questão da vacina, ninguém sabe muito bem como vai ser, mas eu acho que pro segundo semestre temos boas chances de retomar uma certa normalidade, assim, um pouco mais acessível pro público, acho que pra todo mundo poder estar de volta mais perto, porque isso movimenta muito também os atletas em si, ou as pessoas, o público em geral faz um bem impressionante, acho que agora é só que tá todo mundo tendo que ficar mais consigo mesmo, que tá realmente se dando conta o quanto essas coisas, o público faz bem para o esporte. É verdade, é importante. Gabriela Viana Sé, Gabriela Sé, tenista, primeira do Brasil, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui, olha, feliz 2021, olha, e sucesso. Obrigada a vocês, um prazer estar no programa, e um bom ano novo pra todo mundo, que a gente comece com o pé direito. Isso aí, maravilha. TV Esportes faz agora um breve intervalo, a gente volta com o skate e a agenda, em um instante só. Estamos de volta com o TV Esportes, que agora mostra a agenda esportiva para o último final de semana do ano. E neste domingo tem dupla Grenal em campo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. Às quatro da tarde, o Inter visita o Bahia, visando os três pontos para se manter no G4, para onde voltou ao vencer o Palmeiras por 2 a 0 no último final de semana. Já o Grêmio, que empatou em 1 a 1 com o Esporte Recife na rodada passada, pode voltar à zona de classificação para Libertadores, se vencer o Atlético Goianiense em casa, às oito e meia da noite. Pela Série B, o Brasil de Pelotas volta a campo nesta segunda-feira, cinco da tarde, para encarar o Confiança de Sergipe no Bento Freitas. Na segunda passada, o Chavante superou o Paranaclube, aplicando 1 a 0 em Curitiba. Na quarta-feira, cinco da tarde, o Juventude recebe a Ponte Preta no Alfredo Jacone. Brasileirão Série C. O Ipiranga precisa derrotar o clube do Remo neste domingo, seis da tarde, para seguir sonhando com uma vaga nas semifinais da competição. O jogo fecha o primeiro turno da segunda fase da competição. No último domingo, a representação de Erechim levou 3 a 2 do Londrina em casa e segue na última colocação no grupo B, sem nenhum ponto marcado. Dificuldade também na Série D do Campeonato Brasileiro. Último representante gaúcho nas oitavas de final da competição, o São Luís, já está em Goiás, onde enfrenta o Aparecidense neste domingo, 4 da tarde. O time de Ijuí precisa, pelo menos, devolver os 4 a 0 que sofreu em casa no jogo de ida, domingo passado, para decidir a vaga nos penaltis. Nosso assunto agora aqui no TVE Esportes é skate. E a gente está recebendo aqui no programa duas figuras importantes para o esporte, para o skate do Rio Grande do Sul. A gente está recebendo o recém-eleito presidente da Federação Gaúcha de Skate, o Regis Lannin. Tudo bem, Regis? E o multicampeão, João Lucas Alves, o Chuchu, que agora ganhou em dezembro, foi em dezembro, o bicampeonato brasileiro. Tudo bem? Boa tarde, obrigado. Primeiramente, falando com o Chuchu, como é que foi a trajetória para chegar a esse bicampeonato, Chuchu? Então, para mim foi um ano bem diferente do que um ano normal, como foi 2019. Me preparei o ano todo, acreditava que não ia acontecer nenhum evento esse ano e acabou acontecendo uma etapa só do Circuito Brasileiro. E eu segui minhas metas, segui com o skate no pé e cheguei lá, manobrei e acabei trazendo a taça de campeão brasileiro 2020 para o Rio Grande do Sul. Profissional, né? Tu ainda era considerado amador, mas esse é um campeonato profissional, né? É, um campeonato profissional de alto nível, onde os amadores acabaram se destacando. Bom, tu disseste que em 2019 teve o Circuito. Como é que foi a diferença desse ano para o ano passado? Então, o Circuito de 2019 teve etapas pelo Brasil todo. Teve etapa em Belo Horizonte, na Bahia e finalizando em São Paulo. E na primeira etapa eu fiquei com a segunda posição e nas outras duas eu fui campeão e trouxe o título de 2019 também. Maravilha. Bom, lembrando que teve toda uma questão de protocolo, sem público, bem diferente do que aconteceu nos últimos campeonatos, né? Sim, sim. Teve testagem em todos os atletas, um evento fechado, bem seguro. E foi muito da hora, foi diferente do que sempre aconteceu. E deu para ver bastante a vibe do skate de verdade, sabe? Sem o público ali, só a galera que estava manobrando e que anda de skate mostrou as habilidades e a pureza que o skate traz para a vivência, não só competição, como é que eu posso dizer? É, o lifestyle do skate mesmo, real. Todo esse trabalho que é feito. Bom, agora vou pedir para que passe o microfone para o Regis, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Regis, que é agora recém-eleito, né? Já assumiste, é isso tu? Isso, já estou no segundo mandato, na verdade, na Federação Gaúcha de Skate. Em primeiro lugar, eu queria dar boa tarde para todos os telespectadores aí. E é, acabei de assumir o segundo mandato na Federação Gaúcha de Skate. A gente está com vários projetos aí para o ano de 2021, né? Mas ainda tudo muito incerto em função da pandemia. Mas o objetivo é seguir com os projetos que a gente já tem, né? Principalmente os dois braços principais da Federação Gaúcha de Skate, que são o fomento da prática do skate através de construção de pistas públicas de skate, né? A Federação atua muito nesse sentido, através das prefeituras, das associações de skates locais e também do nosso calendário competitivo, né? Que define o campeão e a campeã do Circuito Gaúcho de Skate, enfim. Esse ano, infelizmente, a gente não teve. A gente teve uma etapa do Street lá em janeiro, em Pinhal. E, infelizmente, não conseguimos mais realizar nenhuma etapa esse ano. Não vamos ter etapa. Já estamos com um projeto de alguns eventos online. Temos também já alinhavado toda a questão dos eventos para o ano que vem, mas ainda sem definição de data, né? A gente tinha um circuito gaúcho de verão, que deveria acontecer nos meses de janeiro, fevereiro e março, que a gente teve que dar um passo atrás também, né? Em função do avanço da pandemia, enfim. Então, no momento, ele não tem data ainda para acontecer. Mas nos bastidores, a gente já está deixando tudo, como é que eu vou dizer, alinhavado para quando, no momento certo, a gente poder voltar com as nossas atividades competitivas, né? E a gente está se dedicando muito também, nesse período aí, à construção de novos projetos sociais, utilizando o skate como ferramenta, que também é uma das nossas... Uma das nossas metas dentro da federação, né? Sem dúvida. É ampliar. A gente já tem alguns projetos aí, mas a ideia é ampliar, até ampliar para mais lugares do estado, porque a gente acaba, muitas vezes, por logística, recursos, atuando de uma forma mais enfática aqui em Porto Alegre, região metropolitana, litoral, serra, mas nosso estado é muito grande, né? Então, a ideia é ampliar essa rede agora para todo o estado. Pois é, a respeito dessa ampliação, a respeito de pistas públicas, como tu disseste assim, como é que tu... É uma reivindicação, né, da questão das pistas públicas de skate no estado, e agora está sendo finalizado, está sendo construído o parque de skate aqui em Porto Alegre, aqui na Orla do Guaíba. Isso é uma reivindicação da federação também, né? É, isso na verdade... Que vai ser um dos maiores da América do Sul, da América Latina. Na verdade, ela, depois de pronta, será a quarta maior pista de skate do mundo. Ela é a maior, vai ser a maior da América Latina, e vai ser a quarta maior do mundo. E sem falar em todo o contexto, né? Que fica na beira do lago Guaíba, com todo aquele visual, então, que acaba acrescentando mais ainda. Mas sobre a pergunta que tu me fez, sim. Isso é uma reivindicação muito antiga, já muito antes da minha gestão dentro da federação. É uma reivindicação antiga, principalmente dos skatistas de Porto Alegre, né? Porque o último grande investimento feito no skate gaúcho foi a pista pública do IAPI, que fica lá na Cristóvão, é conhecida internacionalmente, mas aí já se vão 20 anos, né? E nesses 20 anos, Porto Alegre lançou muitos grandes talentos para o skate nacional e mundial, e a infraestrutura não acompanhou. Então, na verdade, essa pista que está saindo, ela é um projeto grandioso, que teve o início dele há mais de 10 anos atrás, com a reivindicação da construção de uma pista no Marinha, uma pista nova no Marinha, que acabou não acontecendo. Aí, posteriormente, a administração daquele momento incluiu essa pista no projeto de revitalização da Orla e tal. foi nos apresentado um projeto em 2015, para você ter uma ideia, e agora, em 2020, que esse projeto acabou, de fato, saindo do papel, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, você está falando de alguns talentos, vou passar um pequeno para o microfone para o João. João Lux, você é um dos talentos do skate. Como é que aconteceu essa tua... Skate aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, como é que aconteceu a tua trajetória nesses esportes? Conta para a gente um pouquinho. Então, minha trajetória... Minha trajetória, eu venho acompanhando o skate desde pequeno, sempre fui apaixonado pelo skate. Que idade tu está agora? Eu tenho 19 anos agora. Eu comecei a andar com 4 anos de idade. E desde quando eu comecei, meus pais sempre me incentivaram. Na época que eu comecei, minha irmã andava também. E a gente participava de alguns eventos da minha cidade, que é a Cachoeirinha. E assim só foi. Fui criando um amor pelo esporte e cada vez mais evoluindo. Participei de muitos circuitos gaúchos também. Fui campeão de quase todas as categorias, acredito. E assim o skate entrou na minha vida e espero que nunca mais saia. Pois é, e agora a expectativa. O skate se tornando uma modalidade, um esporte olímpico. Qual é a tua expectativa? E também como é que tu enxerga os representantes do Brasil? Qual é a chance do Brasil? Como é que tu percebe isso também? Se é um sonho? Claro, com certeza é um sonho, mas a tua expectativa, a tua avaliação? Então, a minha expectativa é que o Brasil tenha grandes chances. Não só com skatistas profissionais, também com skatistas femininos, que representam muito o Brasil. e acredito que 2021 ou 2024 eu esteja com tudo certo para poder participar das Olimpíadas também. Sem dúvida. Já participaram, a gente estava falando da pista aqui com o Regis, a pista nova, importante. Já fez um teste nela? Já conseguiu dar uma passada ali? Então, ainda não passei lá para dar uma olhada, observar, mas acredito que quando estiver quase pronto, eu vou chegar lá, vou dar uma testada e dizer como é que vai estar os obstáculos. Mas acredito que vai ser muito essencial para a evolução da galera de Porto Alegre e região. Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu te pedi para passar o microfone para o Regis. Até essa questão da estrutura, como tu disse, desenvolvimento de talentos como o Chuchu, como é que tu percebe o esporte hoje no Rio Grande do Sul, desenvolvimento do skate no Rio Grande do Sul, e também a expectativa para 2021, Tóquio, o que dá para imaginar? Graças a Deus, esse ano, apesar de ser um ano bem atípico, um ano bem complicado e pesado, a gente teve um lado bom para o skate, foi que surgiram várias novas pistas, não só a pista da Orla, que é uma reivindicação antiga, mas a gente também teve três pistas novas no litoral, algumas pistas na serra também, e isso também, as pistas de skate, eles são uma ferramenta muito importante para trazer novos skatistas, novos praticantes para o skate, então, para 2021, como eu te falei, a gente tem o projeto Skate Escola, que a gente pretende implantar agora em 2021, que é um projeto em parceria da Federação Gaúcha, Confederação Brasileira de Skate, Secretaria Nacional de Esportes, onde a gente vai ter cinco núcleos aqui no Estado, em várias regiões do Estado, fronteira, região metropolitana, enfim, e eu acho que esse projeto vai ser muito importante para fomentar também novos praticantes, ele vai ser um projeto com viés bem de iniciação mesmo, e tem toda a expectativa também do nosso cronograma de competições, que infelizmente no momento está prejudicado, suspenso, mas como eu falei, nos bastidores a gente tem trabalhado, mas infelizmente no momento a gente está suspenso, não tem uma expectativa de data ainda, mas sem dúvida, essa construção da pista, além da pista da Ordem, é importante ressaltar que tem mais duas pistas também que foram inauguradas aqui em Porto Alegre, que é uma na Restinga, e a outra no Parque Chico Mendes, se eu não me engano, então, junto com ela, a gente teve aí no ano de 2020, provavelmente mais de dez novas pistas em todo o Estado, então isso provavelmente deve ajudar bastante também, em novos talentos, novos praticantes, porque primeiro a gente precisa falar de novos praticantes, para depois falar de novos talentos, então a gente ainda, a perspectiva em função da pandemia é incerta, mas a gente já tem bastante coisa aí, à medida que a gente conseguir ir tendo uma flexibilidade, a gente já tem sim muita coisa aí para tocar em 2021. Show de bola. Regis Lannin, presidente da Federação Gaúcha de Skate, obrigado pela atenção com a gente aqui, muito obrigado. Grande prazer, pode chamar sempre quando quiser, estamos à disposição, é sempre um prazer poder falar de skate. Sucesso, maravilha. Eu vou agradecer ao Chuchu João Lucas Alves Skatista, sucesso, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes, um grande abraço, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. TVA Esportes está chegando ao fim, agradecemos a companhia de todos, e nos encontramos em 2021, sábado ao meio-dia, feliz ano novo, e até lá. Legenda Adriana Zanotto